Oi gente! Oi galerinha! Hoje eu trouxe a minha amiga Tepes de novo pra gente fazer a tag quem é mais provável? Vamos para a primeira pergunta. Quem é mais provável esquecer de desligar o fogal? Essa é fácil. Ai ai ai, por que eu? Eu não. Porque você é péssima na cozinha. Quem é mais provável feidar em público? Eu posso levantar os dois? Não, mas eu vou colocar a senha, porque você é mais proxa que eu. Eu não consigo, segura. E eu não estou nem aí. Quem é mais provável rir da própria piada? Ah, não. Os dois. Quem é mais provável comprar coisas que não precisa? Ah, não. Eu não. Você sim. Eu não. Você que compra tudo e não usa? Mentira. Eu nem gasto. Qual tamanha? Quem é mais provável chorar com filmes tristes? Eu sou muito sentimental. Quem é mais provável ser preso? Ser o que? Ser preso. Ela é malandrona. O próximo é minha moto. O nome da moto. Ah, eu não conheço não. Quem é mais provável ser atropelado por um ônibus? Nossa senhora. Eu acho que é eu. Eu acho que é eu. Eu sou muito sonsa. Não é você mesmo, mas você que é sonsa. O que é mais provável se tornar famoso? Ah, dia. Por quê? Por causa do canal? É, também. Porque você tem... Você... Eu acho que eu sou. Eu acho que você. Porque você tem sonho de ser modelo. Vai que um dia pinta. Eu pinta. O que é mais provável fazer drama? Que dúvida. É que nós vamos dramáticos. Pode ter. Mentira. Quem é mais provável ficar irritado com coisa pequena e boba? Ah. É lógico. É bom ser. É lógico. Dito, você fica com raiva? Você já tá com raiva. Ô, eu nem li. Eu não. Eu nem li. Não liga, não. Não liga, não. Quem não tem paciência é ela. É o seu. Ah, tá. Quem é mais provável sobreviver aos Jogos Vorazes? O que é isso? O que é? O Jogos Vorazes. O que é isso? O povo vai achar que nós é burra agora. Porque eu acho que todo mundo sabe o que é isso. Precisa cortar essa daí. Eu vou deixar. Quem é mais provável ganhar o BBB? Eu acho que... Eu, porque eu tenho vontade de entrar também. Porque eu tenho vontade de entrar. Aí eu entraria. E quem não entra com expectativa de ganhar? Eu acho que o C mesmo. Porque eu sou muito fraca. O celular bloqueou. Tipo assim... Eu não ia ganhar nenhuma prova do líder. Quem é mais prova? Chegar atrasado. Eu não. Você. Eu sempre chego na hora. Sempre. Sempre é uma palavra muito forte. Sempre. Eu sempre chego no horário pontual. Agora ela aqui ó. Ela fala assim. Vamos sair oito horas. Oito horas ela tá indo tomar banho. Mentira. Não saiam com ela. Não, mentira. Eu atraso uns cinco minutos. Cinco? Quem é mais provável chorar em público? Depende do motivo. É. Acho que as duas. Vou colocar as duas. Todo mundo. Acho que depende do motivo. Acho que é assim. Quem é mais provável casar por dinheiro? Puta merda. Não coloca o nome. Não. Eu não. Não, não. Ninguém. Quem é mais provável esquecer algo importante? Ah, você. Eu não. Você sim. Eu sou muito responsável. Não, é ela galera. Acho que é Bia. É você amiga. Eu não. Você que esquece de tudo. É você. Eu. Quem é mais provável rir no momento errado? Nós duas. Duas bruxas. E quando a gente ri, a gente não para mais. Ui, que vergonha. Eu não sei. 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 Tchau amiga. Mecânica. Um amigo. Quem é mais provável assumir o controle em uma situação? Ah, Bia. Eu sou muito responsável. Não falei isso? Não é que é responsável né? A gente concorda em pelo menos uma coisa Quem é mais provável Cuidar do outro quando está a doença? Hoje é as duas Bia É nós duas Nós somos muitos companheiros Então chuchuzinhos Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram não se esqueçam de curtir Compartilhar, se inscrever no canal Seguir a gente nas redes sociais Comentar o que vocês acharam Se vocês gostaram ou não Já falei curte né Vários likes É bem gente E para terminar logo é bem gente Então é isso, um beijo Um beijo aqui escondido